We back! A chorar. A chorar. Mas está. É o air state que temos de destruir? Não, aor que tem um bụçado, acho que há dentro da boca dele. Pois está... Pois está. Lembro-me. Mas como é que estava a boca dele? Não precisava ol What? Não. Inspiere. Outra vez estava? Isso muda, parecia que era na vitória Deve haver duas opções para mudar Só vindo os meus seguintes Vem pessoas, aprendam Double Ops Que bug? Professor Acerta? Dava um bom bug? Não dava Este palhaço aqui Vai dar as fotos aqui? Ou é acima? É na fenda Mas como não está ao caderno É que não está ainda certo Ele está na casa do banho Não nasce Está aí a dança Chama-te a dança Sim Vai estar a ir Não Não está aqui os mexinhos Não estava um bocado mais forte Isto deve ser desvane Está acima disso então Por que é que é acima disso? Deu para, parede Temos esqueço dos poderes O Nucle dá para trepar Spider-Man Man! O piloto a fazer chitar mais? Está. Só porque não estava conseguindo trapar. É gay, me trapa quando é a ser. Oh, velho! Estava chitado aí. Só que ainda estava mais para cima. Não sei como é que eu vou mais para cima. Estou no topo. Não está, já vi mais para os trampolins. Pois. Deve ser um trampolins. Deve ser um ovador. Não é um ovador. Apesar do outro lado do mundo. Pelo menos aqui. Se tu capazes de conseguir chegar lá. A VOAR! Como é que é? Aqui? É o pior. É o pior. O pior é o pior. Cabeça de sangue. Não encontrar. De tempo e tempo. A Cura da Esmeralda que são os meus adios de encontrar. Sim. Jogar antes de fazer o outro se calhar é o melhor. É o melhor. Pai quanto tempo? Onde encontrar nós mostramos.